Tudo que eu falei é verdade, beijo! Um dos assuntos mais comentados no Twitter é que Fly ficou com o Neymar, só que ele não admite, ele postou um post lá pra ela rir pra não chorar e ela escreveu um textão falando que ela não é mulher de mentir, que ela é transparente, em entrevista com o Graça Massafera ela soltou essa bomba, disse que já ficou com o Neymar e mais, disse que já ficou com o Léo Santana. Léo Santana até agora não se pronunciou, mas o Neymar disse que é mentira. Tudo que eu falei é verdade, beijo! Tudo que eu falei é verdade, beijo! Tchau! 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 Tchau!